Hoje estou aqui para falar de Digimon Tree e fica comigo até o fim do vídeo que vou mostrar pra você como você pode vir a ganhar este lindo Digivice aqui em minhas mãos. Se você está procurando figures de qualidade, Limited Toys é a loja feita pra você, acesse o link que está na descrição desse vídeo e confira a variedade de produtos que eles têm. E na hora que for finalizar a sua compra, use o cupom de desconto VLOGDOACY. Quando eu fiquei sabendo que Digimon Tree teria uma série de 6 OVAs, eu fiquei extremamente empolgado né, tipo depois do que aconteceu eu já não conseguia mais imaginar que tipo de história teria e nem se atoei conseguiria fazer uma animação bacana. Mas cara, como me surpreendeu muito o que foi feito em Digimon Tree, eu achei a animação excelente, os efeitos, a trilha sonora foram extremamente maravilhosos. Eu gostei dos personagens, do modo como eles evoluíram, os traços também achei bem interessante e eles não perderam as suas características principais. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me agradou. Se você é fã de Digimon e ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição o link das 4 partes do OVA né, desse primeiro OVA que foi dividido em 4 partes. Então assiste lá e depois você volta aqui porque a partir desse momento eu vou falar somente pra quem já assistiu. Então pra você não tomar spoiler, assista lá e depois volta aqui e você continua assistindo. E pra você que já assistiu e ficou aqui comigo, vamos falar do que interessa desse primeiro OVA Digimon Tree. A começar pela introdução né, aquela introdução ela teve um ar sombrio, um ar macabro mostrando olha como foi a criação e tal, eu achei bem interessante. Ele dá esse tom mais sombrio no início, eu já falei, putz vai ser todo sombrio esse Digimon Tree, hum, gostei pra caramba, acho que bem interessante. Mas o começo não, o começo foi uma mescla de tranquilidade com curiosidade né, porque ao mesmo tempo que mostrava o Tai acordando, mostrava também que tinha alguém lutando contra os Digi Escolhidos e derrotando os Digi Escolhidos. E o Tai lá todo, ah, tomando café, levantando aqui, vai pra escola, vai jogar bola, blá 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 blá. E os Digi Escolhidos sofrendo e eu falei, porra, tem treta louca aí hein nego? E o começo continuou tranquilo, até a parte que apareceu a menininha com óculos, eu olhei pra ela e falei, poxa, deu um foco nela ali, essa menina talvez tenha uma relevância pra história. Afinal, foco nela ali, que não sei o que lá, e sim, ela teve uma relevância, mas ainda não, talvez no segundo OVA ela tenha maior relevância. E outra coisa que eu achei interessante também nessa história foi a invasão do mundo digital no mundo real. Porque nos primeiros Digimons era sempre o pessoal ia pro mundo digital, acontecia o que acontecia e blá blá blá. Tanto é que no primeiro episódio do Digimon lá, bem, lá, primeiro, primeiro mesmo, era eles indo lá pro DigiWorld e enfrentaram o Quagamon. E agora foi a mesma coisa, só que no processo reverso, eles não foram para o Digimundo. O Digimundo veio até eles e o Quagamon foi o primeiro que eles tiveram que enfrentar, eu achei interessante isso. E foi a partir daí que começou a ficar mais interessante ainda. Porque o Tai começou a perceber a destruição que estava sendo causada no mundo real, e ele sentia aquele peso nas costas do tipo Eu preciso evitar isso, eu deveria ter evitado, eu não consigo evitar. E, cara, ele começa a correr, depois a bicicleta dele amassada, eu fiquei com tanta dor quanto a bicicleta dele amassada. E aí vem a cena, a cena em que ele tá caindo no chão, o Quagamon vai ir pra cima dele pra matar, e cai o Agumon. Essa cena já deu aquele... arrepiou, eu falei, caralho, que foda. Daí um olha pro outro, se abraça, nossa, quanto tempo, ah, vamos lutar, vamos lutar, pum, começa a tocar a musiquinha da Digievolução. Nessa hora já tinha o sol masculino escorrendo aqui pelo meu olho. E quando apareceu o Greymon, foi tarde demais, eu já tava chorando horrores, filho. Porque foi muita emoção, é... Tem uns Digimons que eu gosto, e o Greymon era um deles, e eu vou falar mais daqui a pouco dos quais são os meus três favoritos. E ver ele ter na Digievolução a música de fundo, ah, caralho, mano, sei lá, emocionou. Outra coisa também que eu gostei foi ter uma associação que cuida dos Digi escolhidos, né, tanto é que foi eles que colocaram lá o professor Nishizema para cuidar do Tai e do outro pessoal na escola. Isso já tava bom somente com o Tai e com o Agumon quando entrou o resto da turma. Velho, mano, velho, foi louco, velho, o bagulho foi louco. Eu achei legal o novo modelo de Digievolução, o ovo, blá, 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 e tem toda a trilha sonora que manteve a trilha sonora. Eu achei interessante isso, eles colocaram novas músicas e mantiveram as clássicas. E as três Digievoluções que eu gostei foram Greymon, Kabuterimon e Garurumon, que são os três que eu me lembro, eu tinha os bonequinhos, e até hoje eu não lembro. O único que eu lembro aqui é do Patamon, os outros eu não lembro como que era, mas o Patamon era o Patamon, aí você abria, blá, 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 tinha um Angeomon dentro, a parte de cima era a asa. Era um negócio muito louco, tá ligado? Que era um e virava outro, eu tinha o Agumon que virava o Greymon, que depois virava o... Cara, era muito louco, velho, eu gostava da saudade deles, não sei o que aconteceu com esses bonecos. E a luta que eles tiveram no aeroporto foi bacana também pra caramba, cara, só que aquilo ali fez mais coisas de destruição entrar na cabeça do Tai. Olha, o mundo está sendo destruído e é culpa minha, eu deveria evitar que isso acontecesse, blá, blá, blá. E o Joey não apareceu e devo ser sincero pra vocês que pra mim não fez diferença nenhuma, eu não gosto do Joey. Joey a mim, pra mim, são os personagens mais chatos e irritantes, perdoe, quem gosta é a minha opinião. E... porque praticamente ele não fez nada, né? Ele apareceu lá... Apareceu, tá? Pode ser. Mas, a única cena que ele apareceu que me fez rir foi quando eles estão embaixo da ponte conversando, aí o Eze está lá pesquisando, tudo blá, 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 blá. E todo mundo brigando, falando, não sei o que lá, não sei o que lá. E o Eze continuou falando, blá, 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 blá. De repente o Joey fala, não, peraí, eu tenho namorado. Ufa! O quê? Ó, como? Todo mundo parou. E eu na situação do Izzy pararia também Porque como eu disse, o Joey é tão chato que é difícil imaginar ele namorando E se você gosta do Joey, beleza Sem problema, não respeito você Eu não gosto, porque o cara é chato para caralho Mas pense pelo lado bom, se o Joey que é chato, irritante, insuportável Conseguiu alguém, ainda há esperanças para você E a luta final que foi simplesmente linda no quesito ação A coisa que eu mais gostei É que eles não ficaram dando foco pra cada de revolução, tá ligado? Tipo, olha, foi o Greymon, depois veio o Garamon, o Metal Greymon O Metal Greymon, o Metal Greymon, foi tudo tipo, foda-se Virado e muito louco, mano, eles lutando com o Omegamon Eu achei interessante E ele foi exposto, depois ali fugiu, né Deve o WarGreymon, lutou com ele Depois, aquela fusão toda, ele voltou lá pro Digimundo Mas uma coisa que eu fiquei assim Falei, mano, não acabou aí, a treta tá ficando mais louca ainda Porque quando eles estavam lutando no aeroporto Que tinham três Quagamons e dois foram derrotados O terceiro foi puxado por uma mão enorme E essa mão enorme, ela parece ser muito maior que o Omegamon E é uma mão que é capaz de corromper até o Omegamon E eu fiquei assim, cara Porque, tipo, o Alphamon conseguiu expulsar o Omegamon de volta Lá pro Digimundo, ele fugiu e tudo mais Só que essa mão grande De quem será que é essa mão capaz de corromper até mesmo o Omegamon? Eu gostei bastante do Digimon Tristo Tô ansioso para a segunda parte deste OVA Foi interessante, foi gostoso de assistir Eu assisti em um dia, os quatro assim você vê rapidinho É bem legal Se você ainda não assistiu, eu não sei o que você tá fazendo aqui Que eu já falei pra você só assistir esse vídeo Depois que você já tivesse assistido, rapá Mas é assim, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Tchau! E não, eu não esqueci Como eu disse, só pra quem ficar comigo até o final Vai poder ganhar este Digivice aqui Feito à mão Pela página DragonsLarsCosplay Então você vai ter que acessar o link Que tá na descrição desse vídeo E lá tem as instruções Você tem que curtir a página do vlog do Ace Óbvio Curtir a página da DragonsLarsCosplay Compartilhar este vídeo em modo público No Facebook Ah, mas eu não tenho Facebook! Posso fazer o que, né, meu querido? Fazer Facebook é fácil Essa coisa rapidinho você faz Não quer fazer, eu não posso fazer nada Aí pede pra alguém compartilhar por você Quem sabe Alguém que você tem, um primo, sei lá Pessoal, alguém te dê de presente Quem quer se dá sempre uma saída E é isso, cara O sorteio vai rolar no dia 13 de fevereiro É bem simples Curtir a página da DragonsLarsCosplay Curtir a página do vlog do Ace Compartilhar o vídeo E não posso esquecer de apertar o botão Eu quero participar Tem um botãozinho verde lá Se não tiver aparecendo Fica atualizando Que às vezes dá um problema mesmo Pra aparecer Às vezes é erro deles O Facebook reconhece como spam Então eles tentam brigar com o Facebook Pra voltar ao normal Então é só apertar o botão Quero participar Eu vou conferir dia 13 de fevereiro Quem não tiver seguido as regras Eu farei um ressorteio É simples Eu quero dar isso aqui de presente pra alguém E eu já tenho o meu Minha noiva tem o dela E esse aqui pode ser o seu Então você vai se juntar conosco Nessa batalha Para salvar o mundo da invasão digital Pessoal, muito obrigado Agora sim eu vou embora Tchau E aí